Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje vai ser a última atividade com o tema, o carro de corrida e o carimbeque, tá? Então, é a nossa última atividade. Antes de falar sobre a nossa atividade, vamos ver o nome de um amiguinho nosso. Alguns amiguinhos já não colocaram o nome na lua ainda, né? Vamos relembrar de alguém? Vou pegar aqui na caixinha, tá? O nome de alguém. Quem será esse nome de alguém que ainda não foi? Ah! Olha só, esse nome aqui, ó. Alice. Só que essa Alice não é da sala da tia Marinês, tá? Não é a Alice Meia. Essa aqui é a Alice que estuda na sala da tia Jane, tá bom? Então, mas é igualzinho o nome das duas Alice, tá bom? Olha só, mesmo as letrinhas. Então, vamos lá. Para a gente escrever o nome da Alice, a gente primeiro vai precisar da primeira letrinha, que é a letrinha A, tá bom? Então, olha só. Letrinha A, sobe, desce, corta. Olha lá. Letrinha A. Agora, a gente precisa da letrinha A. Do Luiz Ricardo, do Luiz Gustavo, da Larissa, da Luisa, né? Aí, lá também é o arco-arco e o arco-arco, tá, gente? Então, letrinha A. Muito fácil de fazer. Agora, a gente precisa da letrinha A. Do Igor Baço, Igor Cabelo, Isabela. Agora, fácil também, ó. Letrinha A. Agora, a gente precisa da letrinha C. Do Caio Cubilo, né, Caio? Olha lá. Facil de fazer letrinha C, do Caio, tá? E agora, letrinha A. Da Eloá, da tia Manoel. Muito fácil também. Desce, puxa em cima, puxa embaixo, puxa no meio, tá bom? A. A. L. I. C. E, pessoal, essa atividade é a atividade do dia 25, tá bom? Olha só. Pra gente fazer o 25, o 2 e o 5 juntinhos, ó. 2 e o 5, no mesmo espaço, tá bom? O mês de maio é o mês 5 e o ano 2020, certo? Prontinho. Então, vamos pra nossa atividade de hoje, tá? Última atividade do carro de corrida e o Caio Back. Eu vou colocar pra vocês, tá? Um linkzinho de um clipe de uma música. A música do Roberto Carlos, que se chama Caio Back, tá bom? Então, eu vou deixar pra vocês um linkzinho abaixo, pra anexar com a nossa aula e vocês vão assistir em casa. É bem interessante, tá? Sobre o carro do Caio Back dele, que ele deixou pra consertar e ele ficou meio triste, mas ele teve uma surpresa com o Caio Back, tá? Então, assiste o videozinho e presta atenção pra vocês verem. E a nossa atividade de hoje, então, é a da pichinha 27, tá pessoal? Então, olha só. É essa daqui, da pichinha 27. Vocês sabiam, pessoal, que tem muitas pessoas que gostam de pegar os carros e customizar? Sabe o que é isso? É quando as pessoas pegam um carro antigo e vai colocando peças, pinturas e eles ficam novinhos em folha, mesmo sendo antigos, tá? Então, tem muitas pessoas que gostam de fazer isso e a nossa atividade de hoje, a nossa proposta é essa, tá? Então, olha só. Alguns carros antigos, eles podem ser reformados sim e ficarem como se fossem novos, sem perder a forma original. Essa reforma inclui pintura personalizada e acessórios incríveis. Os carros ficam tão bonitos que acabam chamando a atenção de todos por onde passam, tá? Foi o que eu disse pra vocês sobre customizar. Agora, é o seguinte. Vocês vão escolher entre o carro de corrida e o calhambeque, que a Pro vai estar mandando pra vocês, olha só. O calhambeque e o carro de corrida. Vocês vão escolher entre os dois, qual vocês vão querer, tá? Pra customizar eles, certo? Vocês vão recortar. Vão recortar. Vão colar na ficha, aqui. Tá bom? Vai colar na ficha. Na fichinha número 27. E vocês vão procurar na revista, no jornal, geralmente nas revistas. Vocês vão encontrar muitas vezes uma placa diferente pra vocês trocarem, uma roda diferente pra vocês trocarem. E fica bem legal. E tem a pintura também que vocês podem adaptando, tá, pessoal? Vocês podem usar a cor que vocês quiserem e vai trocando as peças. Achou na revista um carro, uma roda legal? Vai lá, tira aquela roda, vai e coloca aqui, certo? Achou um retrovisor? Quero colocar o retrovisor. Vai lá e coloca o retrovisor. Ah, quero colocar essa placa. Vai lá e coloca a placa. Fica bem legal, tá, pessoal? Então, essa é a nossa proposta. Se vocês jogarem a fichinha, a fichinha tá falando que é pra desenhar o carro, tá, gente? Mas todos os anos, eu acredito que tem algum erro, todos os anos, pede pra pegar no final. Na costila, os recortes pra fazer isso aí. Então, mesmo aqui estampando que é pra desenhar o carro de corrida, eu prefiro que vocês usem esse daqui. Já desenhado pra costumizar e pintar, tá bom? Se vocês quiserem usar os dois, não tem problema. O importante é que vocês façam isso pelo menos em um. Ok? Então, essa foi a atividade de hoje. Tchau.